Queridos amigos e irmãos, amanhã começaremos o Tríduo Pascal, quinta-feira, santa, sexta-feira, santa, sábado santo. Estamos entrando no coração desta Semana Santa, neste momento mais alto do ano. Quando nós paramos diante de Jesus crucificado, reconhecemos todo o seu amor que nos dignifica e sustenta. Mas lá também, se não formos cegos, nós começamos a perceber que este olhar de Jesus se alonga e dirige cheio de afeto e ardor a todo o seu povo. Lá nós descobrimos novamente que Ele quer servir-se de nós para chegar cada vez mais perto do seu povo amado. Toma-nos do meio do povo e envia-nos ao povo, de tal modo que a nossa identidade não se compreende sem esta pertença. O próprio Jesus é o modelo desta opção evangelizadora. Que nos introduz no coração do povo. Como nos faz bem vê-lo perto de todos. Se falava com alguém, fitava os seus olhos com uma profunda solicitude cheia de amor. Jesus, fitando nele, usou o olhar, sentiu afeição por ele. Vemo-lo disponível ao encontro quando manda aproximar-se o cego do caminho e quando come e bebe com os pecadores, sem se importar que o chamem de glutão e beberão. Vemo-lo disponível quando deixa uma prostituta ungir-lhe os pés ou quando recebe de noite Nicodemus. A entrega de Jesus na cruz é apenas o culminar deste estilo que marcou toda a sua vida. Fascinados por este modelo, queremos inserir-nos a fundo na sociedade. Partilhamos a vida com todos. Ouvimos, ouvimos as suas preocupações, colaboramos material e espiritualmente nas suas necessidades, alegramos-nos com os que estão alegres, choramos com os que choram e comprometemos-nos na construção de um mundo novo, lado a lado com os outros. Mas não por obrigação, nem como um peso que nos desgasta, mas como uma opção pessoal que nos enche de alegria e que nos dá uma identidade. Às vezes, sentimos a tentação de ser cristãos mantendo uma prudente distância das chagas do Senhor. Mas Jesus quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros. Espera que renunciemos a procurar aqueles abrigos pessoais ou comunitários que permitem manter-nos à distância do nó do drama humano, a fim de aceitarmos verdadeiramente entrar em contato com a vida concreta dos outros e conhecermos a força da ternura. Quando o fazemos, a vida complica-se sempre maravilhosamente e vivemos a intensa experiência de ser povo, a experiência de pertencer a um povo. É verdade que, na nossa relação com o mundo, somos convidados a dar razão da nossa esperança, mas não como inimigos que apontam o dedo e condenam. A advertência é muito clara. Fazeio com mansidão e respeito. E tanto quanto for possível e de vós dependa, vivei em paz com todos os homens. E somos incentivados também a vencer o mal com o bem, sem nos cansarmos de fazer o bem e sem pretendermos aparecer como superiores. Antes, considerai os outros superiores a vós. Na realidade, os apóstolos do Senhor tinham a simpatia de todo o povo. Está claro que Jesus não quer, não nos quer, como pessoas superiores que olham desdenhosamente os outros, mas como homens e mulheres do povo. Assim, nós experimentaremos a alegria missionária de partilhar a vida com o povo de Deus, procurando acender o fogo no coração do mundo. O Papa Bento XVI disse que fechar os olhos diante do próximo torna cegos também diante de Deus. E que o amor é fundamentalmente a única luz que ilumina incessantemente o mundo às escuras e nos dá a coragem de viver e agir. Portanto, quando vivemos esta mística de nos aproximar dos outros com a intenção de procurar o seu bem, nós estamos ampliando o nosso interior para receber os mais belos dons do Senhor. Cada vez que nos encontramos com um ser humano no amor, ficamos capazes de descobrir algo de novo sobre Deus. Cada vez que os nossos olhos se abrem para conhecer o outro, ilumina-se mais a nossa fé para reconhecer a Deus. Em consequência disto, se queremos crescer na vida espiritual, não podemos renunciar a ser missionários. A tarefa da evangelização enriquece a mente e o coração, abre-nos horizontes espirituais, torna-nos mais sensíveis para reconhecer a ação do Espírito, faz-nos sair de nossos esquemas espirituais limitados. Ao mesmo tempo, um missionário, plenamente devotado ao seu trabalho, experimenta o prazer de ser um manancial que transborda e refresca os outros. Só pode ser missionário quem se sente bem procurando o bem do próximo, desejando a felicidade dos outros. Esta abertura do coração é fonte de felicidade, porque a felicidade está mais em dar do que em receber. Não se vive melhor fugindo dos outros, escondendo-se, negando-se a partilhar, resistindo a dar, fechando-se na comodidade. Não. Isto não é, senão, um lento suicídio. A missão, no coração do povo, não é uma parte da minha vida ou um ornamento que posso pôr de lado. Não é um apêndice, um momento entre tantos outros na minha vida. é algo que não posso arrancar do meu ser se não me quero destruir. Eu sou uma missão nesta terra e para isto estou no mundo. É preciso considerarmos como que marcados a fogo por esta missão de iluminar, de abençoar, de vivificar, de levantar, de curar, de libertar. E nisto se revela a enfermeira autêntica, o professor autêntico, o político autêntico, aqueles que decidiram no mais íntimo do seu ser estar com os outros e ser para os outros. Mas se uma pessoa coloca a tarefa de um lado e a vida privada do outro, tudo se torna cinzento e viverá continuamente à procura de reconhecimentos ou defendendo as suas próprias exigências. Deixará de ser povo, deixará de viver o Evangelho. Para partilhar a vida e dar-nos generosamente aos irmãos, precisamos de reconhecer também que cada pessoa é digna da nossa dedicação. e não pelo seu aspecto físico, pelas suas capacidades, a sua linguagem, a sua mentalidade ou pelas satisfações que nos pode dar, mas porque é obra de Deus, criatura sua. Ele criou a sua imagem e reflete algo da sua glória. Cada ser humano é objeto da ternura infinita do Senhor e Ele mesmo habita na sua vida. Na cruz, Jesus Cristo deu o seu sangue precioso por essa pessoa. Independentemente da aparência, cada um é imensamente sagrado e merece o nosso afeto e a nossa dedicação. Por isso, se consigo ajudar uma só pessoa a viver melhor, isso já justifica o dom da minha vida. É maravilhoso ser povo fiel de Deus e ganhamos plenitude quando derrubamos os muros e o coração se enche de rostos e de nomes. Que Deus abençoe estes dias, este tríduo pascal e que, fazendo a experiência do amor de Deus, nos abrimos para amar nossos irmãos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.